Olá! Sejam bem-vindos à série especial do BGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. O objetivo é, até 2030, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e todas. Mas afinal, o que é crescimento econômico sustentado e sustentável? Bom, crescimento econômico sustentado significa que ele ocorre a uma taxa que permite a manutenção desse avanço ao longo do tempo. Envolve diversos aspectos, como o equilíbrio do nível de preços. Ficou confuso? Ora, imagine que um governo de um determinado país resolva realizar pesados investimentos financeiros em um determinado ano. Nesse ano, o PIB desse país será substancialmente elevado, certo? Só que isso gera uma tendência de aumento da inflação e, dependendo dos recursos disponíveis, um rombo futuro no orçamento, o que pode gerar uma recessão com sérias consequências. Isso é diretamente associado ao aspecto da sustentabilidade do crescimento. Afinal, não seria justo deixar a conta do crescimento de hoje para as gerações futuras. Além disso, é necessário trabalhar para que o ciclo produtivo e econômico não se encerre por causa do mau uso dos recursos e insumos. Esses são aspectos relacionados ao desempenho de países. Mas e quanto aos indivíduos que promovem esse crescimento? O ODS-8 também se preocupa com eles, ao buscar a inclusão, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente. O crescimento econômico é inclusivo quando pressupõe a presença dos mais diversos grupos dentro do mercado de trabalho, além de micro, pequenas e médias empresas. O direito ao trabalho é um direito já previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que se relaciona com a dignidade da pessoa humana. Por ser um direito universal, o emprego pleno deve ser almejado sempre. A produtividade, por sua vez, é relacionada com a eficiência e eficácia do trabalho. Assim, o emprego pleno e produtivo beneficia tanto aos trabalhadores como aos seus países. Por fim, e isso é de extrema importância, o trabalho deve ser decente. Mas quais são, afinal, os pressupostos de um trabalho decente? Este é um termo cunhado pela Organização Internacional do Trabalho, que se baseia na promoção e cumprimento dos direitos fundamentais do trabalho, na remuneração e emprego dignos, na proteção social e legal e no diálogo adequado entre empresários e trabalhadores. Mais do que isso, ele pressupõe erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil. Embora o número de crianças de 5 a 17 anos que trabalham tenha diminuído de 246 milhões em 2000 para 168 milhões em 2012, o trabalho infantil continua sendo uma preocupação séria. Mais da metade dos trabalhadores infantis, 85 milhões de crianças participam de trabalho perigoso e 59% delas trabalham no setor agrícola. Para um mundo melhor, busquemos então atingir o Objetivo 8. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar para nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima!